Depois de três vitórias consecutivas, quatro boas atuações, se contarmos o amasso em Diego Sanches, Michel Pereira finalmente receberia a chance de enfrentar um ranqueado. Mas como sabemos, Muslin Salikov, o rei do Kung Fu, não apareceu, e a grande oportunidade virou um abacaxi tremendo. Porque ali, sem poder recusar muito, jogaram no colo do Michel um estreante com mãos pesadíssimas, vindo de quatro nocautes fulminantes. O brasileiro, então, sofreu muito contra o português André Fialho, perdeu o primeiro round, mas com cabeça fria, maturidade e ótima estratégia, virou a luta e manteve o respeito. Vejam bem, não é qualquer um que topa correr esse tipo de risco, pegar um estreante sem responsabilidade nenhuma. Já vi muito o Graúdo metendo o pé dessa responsabilidade. Por isso, na ocasião, disse que Michel merecesse ser recompensado. E nada demais, só que colocassem outro top 15 na sua fita pra entendermos, de uma vez por todas, se o cara já consegue nadar com os tubarões. Acontece que, por inatividade, o Muslin Salikov foi expulso do ranking. Então, se os matchmakers recasassem essa luta, mesmo vencendo, Michel não sairia do lugar. Pois bem, rolou a adaptação e a recompensa, porque ontem descobrimos que Michel vai enfrentar, no dia 21 de maio, Santiago Ponzinibbio. O argentino Gente Boa hoje é o 14º do ranking, mas vale lembrar que, em meados de 2018, chegou a ser o sétimo da lista. Sim, tem a diferença de idade. Sante vai completar 36 anos antes do Michel fazer 29. São quase 8 anos de diferença. A empresa, então, mais uma vez casa o veterano em uma fase com o jovem em ascensão, a boa e velha tática da troca de guarda. Ou acham coincidência terem puxado pro Michel primeiro o Salikov e depois o Ponzinibbio, ambos com mais de 35 anos, e não o novo 15º, Shavka Trachmonov, outro jovem prodígio. Exatamente por isso que acho que o Michel vai ser favorito logo nesse, que é o desafio mais difícil e importante da sua carreira. Não me entendam errado. O Ponzinibbio carrega poder de nocaute nas duas mãos. É um cara muito competitivo, resistente e bem preparado. Mas estaria mentindo se dissesse que, nas três últimas rodadas, contra Li Gigliang, Geoff Neal e Miguel Baeza, eu vi aquele mesmo lutador de 2018. Tanto que ele foi a única vitória do Geoff Neal em dois anos e meio, comeu o pão que o diabo amassou contra o desranqueado Baeza e foi nocauteado pelo chinês. Infelizmente, a impressão é que aquela janela de três anos e dois meses, em que ele só conseguiu fazer uma luta porque teve todo tipo de lesão, custou caro demais. E torço muito pra estar errado aqui, tá? Porque o Santiago é um cara sensacional. Que seja só falta de ritmo, uma leve ferrugem e que os melhores dias do cara estejam à frente. Mas Santiago pareceu um pouco mais lento, mais envelhecido, menos resistente, com reflexos ligeiramente menos apurados em comparação com adversários nativos, em grande forma. É tudo uma questão de perspectiva. Pra um cara que pensou em aposentadoria e chegou a ouvir de médico que nunca mais lutaria, tá trabalhando dessa forma sem nenhum impedimento, já é uma tremenda volta por cima. O lance é que o Michel tá no auge, subindo de produção. Ele é maior, mais jovem e tudo indica que estará mais rápido. E como o Michel tem envergadura superior e, graças à base no Karate, faz muito bem o trabalho de manutenção de distância, acho que o Ponzi Nibio vai sofrer um pouco com o ritmo do bate e sai do adversário. Claro, o Ponzi Nibio tem as suas formas de vencer, é muito experiente, pode bolar armadilhas pro Michel ir ao encontro do seu poderoso direto de direita. Quanto mais briga, mais curta distância, melhor pro argentino. Só que esse não é o jogo que o Michel, que joga da média pra longa, costuma aceitar. É muito fácil provar que quem caça o Michel costuma errar bastante, porque sofre muito com a movimentação constante e a troca de base. Se fossem 5 rounds, beleza. Podia até tentar fazer a estratégia de aguentar o sofrimento no início pra tentar capitalizar do meio pro fim. Mas a luta principal desse Fight Night não é Ponzi Nibio vs Michel Pereira, é Holly Holm vs Kathleen Vieira. Agora, com tudo isso dito, Ponzi Nibio também não é o adversário indicado pro Michel tirar aquela onda da tapa de mão aberta, fumo mix, revestrés ou qualquer tipo de acrobacia. Qualquer erro será cobrado. No final das contas, acho que com uma atuação correta, o Michel entra no top 15 com moral de repente até pra pedir um top 10. Então, pra mim, favoritismo aí na casa de 60 a 40 pra ele. Mas se Santiago subir de produção em relação às últimas rodadas, tem armas pra evitar a troca de guarda, calar minha boca e provar que seus melhores dias não ficaram pra trás, nas salas de cirurgia. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Em primeiro lugar, o que vocês acharam sobre esse casamento, né? Achei bem interessante. Um cara que hoje é mais estático, pegador, contra outro, dinâmico, que se movimenta bastante. Tem alguns golpes imprevisíveis também. Vocês curtiram? Acharam que foi na medida? E número 2. Quem é o favorito? Vocês concordam comigo que é o Michel Pereira? Ou não? Santiago Ponzinibbio fez mais no UFC e vocês botariam as suas fichas nele. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o joinha como forma de reciprocidade aqui pro nosso querido sexto round. É só apertar aqui embaixo e pra nos ajudar, como sempre, mais. É só pra concorrer, né? Cinco camisas todos os meses, participar de conteúdo exclusivo e fazer parte dos nossos quadros também. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Não percam a última resenha do canal que foi Lucas Carrano falando sobre como será o UFC no Brasil em 2023 se a Globo não renovar esse contrato. Ele explica tudo. É só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.